Estamos aqui na Altv, essa daí é a Pri, que tem um programa muito legal sobre meio ambiente. Fala um pouquinho, Pri. Eu tenho um programa aqui na Altv, toda quinta-feira, às 4 horas da tarde, ao vivo. Então, vocês podem entrar com os deles também, né? O de vocês, da Monarch. Toda quinta-feira a gente fala de meio ambiente, sustentabilidade. É um programa muito legal. Entra que vocês vão gostar. Então, segura aqui um pouquinho e entrevista a nós dois. Olha, agora, aqui. Vai, contem. O que vai acontecer hoje? Essa daqui até a minha, Guilherme, uma amiga minha, super legal. Ela é linda. Ela é câmera nervosa. Foi muito perto. É pra ter uma coisa mais dinâmica, entendeu? A Monarch Fashion Hoje vai falar da fixação que as mulheres têm por sapatos. E é uma loucura. É louca! Ela tá aqui, gente. É louca por sapatos. Ela é muito louca. A Carla Carly, que é dona da Louca por Sapatos, no Monarch Fashion Hoje. E a gente também vai mostrar um vídeo em comemoração. Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? www.altv.com.br www.altv.com.br E assistam a Monarch Fashion às 21 horas aqui na Altv. A gente vai falar do aniversário de 50 anos do Bono Vox. E hoje, 60 anos de Steve Wonder. Uau! Beleza! E a louca por sapatos também. Pronto! É isso aí! Até já! Beleza! Beleza!